E agora o esporte. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos empatou em casa com o Grêmio. E o Botafogo assumiu provisoriamente a liderança da competição ao lado do Vitória, depois de vencer o Cruzeiro. Pela Série B, o Palmeiras perdeu para o América Mineiro. Vamos ver os gols. Na Vila Belmiro, o Santos e o Grêmio ficaram no empate por um a um. Zé Roberto lançou entre os zagueiros do Peixe, que ficaram só olhando o atacante Eduardo Vargas avançar e tocar no canto direito do goleiro Rafael. O gol de empate do Santos foi de pênalti no segundo tempo, com o atacante William José. Em volta redonda, o Botafogo confirmou a boa fase e venceu o Cruzeiro. Vitinho avançou pela esquerda, chutou forte e no rebote do goleiro Fábio, o uruguaio Lodeiro fez um a zero fogão. No gol de empate do Cruzeiro, o atacante Anselmo Ramon chutou bem e contou também com a sorte. Lodeiro, em cobrança de pênalti, marcou o segundo gol dele na partida e que garantiu a boa vitória do Botafogo por 2 a 1. Em Joinville, o Atlético Paranaense enfrentou o Flamengo. O atacante Ederson aproveitou a bobeada da zaga rubro-negra para fazer o primeiro gol do time paranaense. No segundo tempo, Ederson marcou mais um para o furacão. A reação do Flamengo começou com o Marcelo Moreno, que marcou de cabeça. Poucos minutos depois, o meia Renato Abreu empatou a partida, 2 a 2, resultado final. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Palmeiras enfrentou o América de Minas Gerais, na cidade de Itu. O atacante Nicão chutou forte da esquerda e fez o gol do time mineiro, que conseguiu a primeira vitória no torneio. Já o Palmeiras sofreu a primeira derrota. A seleção brasileira está pronta para enfrentar a Inglaterra em jogo amistoso amanhã no reformado estádio do Maracanã. Será que a seleção está pronta? Será que o estádio está pronto? O treino do time dirigido por Felipão na tarde deste domingo foi no novíssimo gramado do estádio Carioca. Veja aí. A convocação dos melhores jogadores brasileiros na avaliação do técnico Luiz Felipe Escolari precisa agora provar dentro de campo que pode ser um bom time. No treino de hoje, Felipão fez mistério, não confirmou a escalação e só liberou a entrada da imprensa nos minutos finais. Amanhã a equipe pode ter uma formação ofensiva, com os atacantes Neymar, Fred e Lucas na frente e Oscar na armação, repetindo o trio de ataques escolhido pelo treinador no coletivo de ontem. O novo Maracanã estará lotado à espera de uma grande vitória brasileira contra a Inglaterra, de quem Felipão perdeu no seu jogo de estreia no retorno à seleção em fevereiro deste ano. A responsabilidade desse time é grande, tem de vencer e convencer a desconfiada torcida brasileira, que anda desanimada com as fracas atuações da equipe. Um jogo bom para nós começarmos a ter, pelo menos, uma retribuição ou alguma coisa da nossa torcida, se nós dermos para a nossa torcida amanhã. Provavelmente teremos aí 60, 70 mil pessoas. Se nós apresentarmos um bom futebol, nós poderemos estar começando a resgatar uma pequena imagem para nós na Copa das Confederações. Deus te ouça, Felipão. Durante a realização amanhã da Parada Gay em São Paulo, a agência AIDS organiza o Trio Solidário para arrecadar mantimentos destinados a instituições que atendem pessoas com HIV. Todos aqueles que quiserem contribuir podem procurar o Trio Solidário ao longo do trajeto e doar um quilo de alimentos não perecíveis. Em nosso Boa Noite de hoje, vamos fazer uma homenagem aos colecionadores, como o jornalista Luiz Ernesto Caval, que juntou um verdadeiro tesouro em vozes raras e acaba de doar para a USP. Chamos vocês com imagens e a voz de Marlene Dietrich, uma das personalidades que fazem parte do acervo. O Jornal da Cultura volta na segunda-feira, às 9 da noite. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. We will create a world for two I'll wait for you the whole night through For you, Lily Marlene For you, Lily Marlene Bugler tonight, don't play the call to us I want another evening with her chance Then we will say goodbye and part I'll always keep you in my heart With me, Lily Marlene